E aí galera, Marcos Motos na área, e aí, tudo show papai? Galera, apresentem para vocês, nova Velosa Z1 preta 2023, modelo novo galera Galera, eu vou apresentar, já apresentei a vermelha, agora a preta, olha isso aí gente Vamos sem cor, vamos direto, sem abertura, sem nada, aqui é raiz, aqui não tem frescura Vamos com todo menino, olha que chique menino, o que vocês acharam da preta? Olha isso, olha isso, olha isso, que chique menino, olha Rapaz, e aí? A preta está chique hein papai? Quem gosta da moto na cor preta, nova Velosa Z1, já com os leds aí acesos Vamos ver que a lateral dela continua a mesma Preto, um adesivo cinza, com a linha dourada Eu gosto dessa adesiva na cor preta, combinou, casou bem A lanterna dela, nova lanterna, com relevo já né Para a galera mostrar bem em cima, que a galera do último vídeo pediu aí para mostrar legal a lanterna Galera, essa moto melhorou muito aí na, no acabamento das carenagens Agora está bem mais encaixado galera, não tem mais aqueles, aqueles espaços aqui que o modelo anterior tinha Dependendo da montagem, se o cara não fosse um bom montador cabia até um dedo aqui Mas a Velosa foi lá, corrigiu E corrigiu bem viu gente, muita coisa mudou nela, melhorou muito aí o acabamento aí Que na hora da montagem a gente percebe E que a gente já viu a diferença Então A gente já viu, significa que a fábrica Está se preocupando Galera, e uma novidade Em breve A Velosa 125 também disponível aqui no mercado brasileiro Estou sabendo que já está aprovado lá a homologação dela hein É galera, galera, mudou também aqui o motor está vibrando menos A gente viu que eles mudaram, viu isso aqui diferente Até a cor do motor viu diferente Então ele está vibrando bem menos Já outro ponto positivo que corrigiu aí do modelo anterior Linda né, a preta rapaz Dá uma olhadinha assim de lado Olha isso gente Muito chique hein, essa preta Sei lá gente, rapaz, esses piscas ficaram perfeitos Me lembra a lanterra de uma Audi Que é embutidinha encaixada E aí, o que vocês acham? Olha o freio a disco aí Margarida As rodas 17 Bonita, e aí Preta Ou vermelha Comenta aí embaixo A preta ou a vermelha Rapaz Vou pôr que é do lado Vou pôr que é do lado A duas Também Tchau Preta ou vermelha Escolhe aí Próximo vídeo da branca Tá gente Aí a vermelha No primeiro vídeo Sucesso lá No primeiro vídeo Gostou? Dá um like Comenta aí Lembrando Não é inscrito aqui no canal Marcos Motos Inscreva-se Tá? Lembrando que quando a gente atingir 100 mil inscritos Vou sortear uma moto aí Pra vocês Quer levar a máquina dessa Pra casa? Só chamar aí no WhatsApp 11 9 6 7 4 7 8 8 8 Marcos Motos Envia a moto aí Pra todo o Brasil Com segurança Com a credibilidade De quem Que vende Esses produtos Há mais de 18 anos Desde o início aí Da era Da monteneta Que a gente Tá vendendo E aí gente Preta ou vermelha Chama no WhatsApp Que alguém conhecer as motos A loja do Marcos Fica aqui em Suzano Na zona leste de São Paulo Avenida Tônio Marcos Figueira No número 205 No centro de Suzano O Marcos Motos Também tá na CRC A Veloz Lá na zona sul de São Paulo Lá no Jabaquara Do lado do aeroporto Ou no interior de São Paulo Lá em Sorocaba O endereço tá embaixo Gente Tenho tudo Todas as peças Pra linha A Veloz Tenho pneu agora Novidade aqui Com Marcos Motos Pneu Aro 17 Pra dianteira Pra traseira Toda linha de capacete Nasas Beleza galera E também vem um vídeo novo aí Galera Estamos modernizando aqui A oficina Marcos Motos A gente vai atender Pra toda linha aí De cinquentinhas Tá Vem novidade aqui Na oficina Marcos Motos Tá se modernizando Cada vez mais Pra atender Pra dar o melhor Atendimento Pra você cliente Porque você cliente É show papai E aí E aí galera Aqui aproveitando A Veloz Ou Xinerai E aí Fez a chave Rapaz Essas A Veloz Tá bonito Todas são bonitas Mas comenta aí Xinerai Jet Ou A Veloz Comenta aí embaixo De qual vocês gostaram mais E aí menino Comenta aí Olha aí As duas As campeãs de vendas Tá aqui Quer comprar qualquer uma delas Do Marcos Motos Tem Tá aí As duas cinquentinhas Que mais vende hoje No Brasil Papai Hobby Bike aí do lado Escondidinha Se vacilar Ela vende Quer comprar a sua Chama aqui Nesse WhatsApp 119 1874 70 88 Marcos Motos É show papai E aí Gostou da Veloz Preta Deixa o like Comenta aí Qual você leva Vermelho Ou a preta E o próximo vídeo É da Branca Tá galera Vem a Branca aí A Branca é chique Viu menino Também Sei não hein Eu aqui Fosse comprar Eu comprava As duas Levava uma de cada cor Comenta aí O que é que você faria E aí São lindas Todas são lindas Dá vontade de levar Uma de cada Cheique menino Cheique Olha a jet preta Tá bem bonitinha Aí a Marnell Também quer comprar Uma molezinha 11 990 Frete Transferência grátis Tá Único dono Gente Molezinha Nossas peças Temos peças A planta entrega Carinagem Para a Velocita Peças para a Xinerai Para a Mobbike Capacete NASA Olha aqui Esse capacete Enviamos para todo o Brasil 550 reais Qualquer capacete Esse Passaram 10 vezes São juros no cartão Carregador esturbo Para pôr na sua moto Para carregar o teu celular Capacete SparkJet No precinho 169,90 Kit 90 Para a Xinerai Em 660 reais Para retirar Então é isso aí Gente Gostou da preta Comenta aí embaixo Galera Lembrando Estou só esperando Em breve A Velocita Está me enviando Uma dessa Para teste Drive Aqui na loja Vai ter teste Drive Vai ter teste Drive Aqui na loja Vou ter uma dessa Para teste Drive E vai poder vir Aqui na loja Fazer aquele teste Drive Tudo bonitinho Vai ter umas Regras Né Lógico Então você vai Experimentar a moto Olha que show Papai E eu vou fazer Aquela viagem Quero ir até Aparecida Quero ir até A praia Com garupa Vou levar Um mecânico Ali dos dois Ali Um dos dois Na garupa Vamos ver quem tem Corazinho comigo Vamos ver qual que é Imagina aí Como que esse vídeo Vai ficar Vai ficar show Papai Então é isso aí Galera Suado Trabalhando Não pode parar Né Quem não trabalha Não consegue Né gente E aí O que vocês acharam Comenta aí embaixo Se não é inscrito No canal Inscreva-se Lembrando Quando a gente atingir Cem mil inscritos Vou sortear uma moto Aí pra vocês WhatsApp oficial Do Marcos Modos É o 1196874788 Galera Marca os motos Somente nesse número Não existe Marcos Modos Em outro lugar Somente nesse número E acabou Estou ouvindo aqui na loja Né Lógico Beleza Tudo show E lembrando Como sempre Fé no Pai Que o mal cai E o que nos une é Deus Deus é maior Do que o que nos separa Valeu galera Nunca desista Dos seus sonhos Lute Acorde sede Vá à luta Vá com fé no Pai Que você vai conseguir Derrubar um mal Valeu gente Até o próximo vídeo Deixa o like Show Menina Olha aí Chique hein Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto